Estamos hoje aqui reunidos para nos solidarizarmos com a AETA MIMI, que está agora a ser julgada pelo não-crime de ter resistido às forças da IDF. Conseguimos fazer aqui uma pequena organização em relação a estas pessoas que estão aqui a ver. Conseguimos organizar um pequeno grupo que conseguisse mobilizar por esta causa e claro que esta causa abrange muito mais outras causas, que é a questão de todas as crianças e de todas as famílias de estarem a sofrer pela ocupação de Israel. Eu acho que é importante que a AETA MIMI tornou-se um bocado o símbolo desta luta agora neste momento e isso é importante para que nós possamos reunir o máximo de pessoas aqui em Portugal e a nível internacional para poderem solidarizar-se com as pessoas que estão sobre a ocupação israelita nos vários pontos na Palestina. Estamos aqui por causa de um caso em particular, mais um dos crimes de Israel, neste caso contra uma pessoa menor. cálculo que esse dado pus pela imaginação e pela solidariedade extra de algumas pessoas, mas na verdade o que aconteceu a esta pessoa, a esta rapariga e à sua família é o que acontece diariamente em Israel com milhares de jovens e crianças e pessoas de todas as idades com a condição única de serem palestinianas. Gostaria de saber como é que uma boa parte, como é que a maioria dos portugueses sentiria se um processo de anexação com aquela violência acontecesse aqui e essa é a questão que eu deixo. O SOS faz parte da atividade do Comitê de Palestina, não é a parte integrante, mas estamos sempre juntos e tendo em conta tudo o que vai acontecendo, este é mais um exemplo do que significa de facto Israel e do racismo, da xenofobia, dos ataques aos direitos humanos e daquilo que é feito sistematicamente todos os dias e, portanto, o que só tínhamos era que estar, não é? É preciso notar que Israel deve ter o maior campo de concentração de imigrantes deste planeta, não é? Nas suas terras, por isso estás a ver, tem tudo a ver, aliás, o racismo patente do Estado de Israel é notório e cá estamos, pronto. . 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 Alhamdulillah, and Ahed and Nariman are still in jail. And we are here in Lisboa and Lisbona sending you a healing power and a salute to our struggle in Palestine and knowing that this struggle is connected with the struggle of all people, struggle for freedom, freedom for children, freedom for everybody. And knowing that what is happening in Palestine is one symptom of the global disease, of globalization and capitalism, and we need that we, all of us, stand for this freedom. It's not only Ahed alone, it's not only Nariman. There are 5,000 Palestinians who are detained in the Israeli jails, and also many, many other people detained in many other jails, and we have to stand for everybody so we can stand for healed humanity. And I'm Aida Shibley, I'm living in Portugal for the last few years with my daughter Neel, who is in the same age of Ahed, and when I see her walking in freedom, then I want freedom for everybody. I am a father, I want freedom of freedom, and I want freedom of freedom for the last few years. They are so honored to be the freedom of ahed and freedom of freedom and freedom of freedom. And this is the proud of you, the proud of us. We get to the freedom of Palestine because of the hope in Palestine. Because I am皆 Syrian. And today even if anyone is not a Palestinian, I have to say it is Palestinian, porque nós precisamos de descanso de palestina como herdeia para todo mundo e com a esperança de que tudo possa se descanso e viver uma vida hermosa Então, a liberdade é a liberdade para Nareman e para todos os filhos de palestina e para todos os filhos de todo mundo Amém Acho que é inaceitável a situação da Haed e das outras crianças na Palestina porque são vítimas de terrorismo, de uma violência inacreditável as casas são invadidas, as famílias são separadas e nada faz sentido e é por isso que estamos aqui hoje Diz-me coisa, paraí, paraí, paraí Óbvio, eletromato, óbvio, eletromato Não há liberdade hoje, eu estive em casa de uma família, mesmo na Palestina, no segundo maior campo antigo, campo de refugiados hoje em dia é onde eles vivem e as crianças não têm um jardim para brincar, não têm liberdade muitas vezes de poderem ir para a escola sem serem revistadas ou de sem serem, portanto, sem mostrarem a documentação necessária Inclusive tive um filme lá com um amigo meu, só por ser tunisino, não conseguiu passar no checkpoint mesmo com visto e tudo mais, estava lá a convite da Embaixada da Palestina, mas não conseguiu passar para Jerusalém Agora já foi outra história, mas pode desaproveitar isto Portanto, não conseguiu passar no checkpoint e depois, entretanto, no autocarro, porque lhe pediram o documento de identificação dele e ele disse que tinha ao visto, inclusivamente, não deixaram Entretanto, houve um senhor que lhe ofereceu boleia e a segunda vez que passou a senhora já achou graça ao passaporte dele e ao visto que ele tinha e então deixou passar e demos um abraço em Jerusalém e ele depois voltou, porque tinha aqui para Ramalá, voltou para Ramalá para ir embora para a Jordão Ok, estamos aqui para chamar a atenção ao povo português e Estado português para a situação que acontece na Palestina Agora há crianças estão presas, mais de 300 crianças estão nas prisões israelitas E também há mais de 6 mil, vamos dizer, o povo palestiniano está na prisão também E, claro, estamos aqui para chamar a atenção contra a ocupação e a colôniaização israelita desde 1948 E... 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 o... o... e não vai existo ajudar a libertar a terra palestiniana do occupação Nós estamos aqui em Belechbona para chamar o povo de portuguesa e o governo de portuguesa para ativar os filhos no momento. Depois disso, os filhos dos filhos de portuguesa. Claro, pedimos o governo de portuguesa para ajudar a eliminar os filhos de portuguesa de portuguesa. É chocado. O irmão, exato, o seu primo. Exatamente. Ganhar vai ser por um. Depois daquela cena do Sporting. Foi o único jogo de vitória. Há muito tempo que a questão palestiniana é uma questão decisiva na política mundial e na luta contra o império. E esta questão particular das crianças presas por Israel demonstra simplesmente a violência da ocupação e por isso merece uma resposta atenta e imobilizada da opinião pública mundial. É evidente que Israel tem uma forma de discriminação racial e de violência contra o povo palestiniano que, aliás, cujo território foi ocupado pela força das armas e, portanto, pela força de colonizações que são formas de violência extrema. Isso significa uma discriminação étnica, uma perseguição social e uma perseguição contra um povo que vai buscar as suas raízes já aos piores momentos da história da humanidade. Eu não conheço o sistema judicial e admito que possa haver leis de exceção, o que não quer dizer que essas leis sejam justificadas. Mas, do ponto de vista dos direitos essenciais e dos tratados internacionais, esta prisão de crianças ou de jovens é absolutamente injustificada, é ilegítima e é uma forma muito extrema de ofensa e de pressão sobre as suas famílias. Estou aqui a apoiar um conjunto de lutas não só pela libertação dos prisioneiros, mas, sobretudo, pela necessidade urgente do reconhecimento do Estado da Palestina e do avanço da causa em geral. Porque essa é a causa da paz, é a causa da não discriminação, é a causa da democracia. Quer os Estados Unidos, Trump, Israel vão ter que vergar. Portanto, essa é uma condicionante hoje planetária. Joga-se ali uma chave do progresso de toda a humanidade. Portanto, nós hoje estamos aqui solidários com quem está preso, com quem luta contra a opressão, mas, fundamentalmente, para tentar pressionar, para tentar encorajar um movimento que leva a uma ruptura na situação da ocupação de Israel. O reconhecimento do Estado da Palestina e avanços nesse sentido, hoje, são mais do que urgentes, eram para ontem. Portanto, é isso que nós queremos dizer. É o receio político da parte dos poderes instituídos. É ainda uma situação de submissão aos Estados Unidos. Os Estados Unidos metem nojo a muitas potências ocidentais hoje, mas, na verdade, não alteram o status quo. Portanto, enquanto isso não for uma verdade no âmbito da NATO e da geopolítica mundial, na verdade, não se altera nada de significativo. Não basta falar mal das trampices, é preciso alterar o imperialismo. Se uma criança portuguesa estivesse presa, se calhar hoje em dia estávamos aqui muitos mais. O problema da mobilização significa, sobretudo, a extensão de solidariedades. E as solidariedades estendem-se em rede. Uns vão marcando presença aqui e outros no outro lado. O que importa é que é uma causa largamente maioritária no povo português. Hoje estamos aqui para condenar a agressão sobre o povo palestiniano, a agressão permanente do Estado de Israel, o Estado nazi sionista, que, neste caso, não é o problema da AED, é um problema de todo um povo que está prisioneiro de um Estado nazi sionista. E estamos aqui para condenar as prisões de crianças, de jovens, que, neste momento, sofrem torturas nas prisões perante a cumplicidade e o silêncio planetário. Portanto, os povos do mundo não despertaram ainda para condenar o Estado de Israel. E é bom que o façam, porque isso está-se a perpetuar, o que é profundamente grave, quando pretendemos ter uma humanidade sã e quando os povos têm de ser donos de si próprios. Não há base legal nenhuma para prender crianças. Isto é uma aberração. Portanto, parece que o Estado de Israel interiorizou o nazismo do Hitler, incorporou-o no seu seio e está a pôr-lo em prática. Todos os dias prende crianças, todos os dias maltrata crianças, humilha crianças, humilha os pais, as mães, as mulheres. Naturalmente, isso não há nenhuma lei, nem a lei que eles querem forjar agora para criar a pena de morte novamente. Portanto, isto é uma questão, isto é recuar para a barbárie. Portanto, há que condenar o Estado de Israel. As instâncias internacionais e os povos do mundo devem sair à rua a condenar o Estado de Israel. Bem, eu posso dizer que hoje tenho sentimentos muito contraditórios, porque, para um lado, custa-me que seja só agora, que seja só Ahed Tamimi, porque não é a única pessoa que está nas prisões, não é a única mulher que está nas prisões israelitas, não é a única criança que está nas prisões israelitas, não é a única pessoa palestiniana que está nas prisões israelitas. Por outro lado, acho que muito bem que finalmente é uma pessoa que está presa, que tem um rosto e tem um nome e tem pessoas a mexerem-se por causa disso. Por isso que eu acho que é bem que aproveitamos esta oportunidade de ela tornar-se um ícone, mas não esquecer que ela não é a única pessoa que está presa nas prisões israelitas. Bem, nós já estamos habituados na Palestina a este silêncio. Portanto, eu acho que aquilo que nós temos que fazer é resistir a este silêncio e fazer mais barulho em relação a este silêncio. Mas não é Ahed, já são 70 anos de presos políticos palestinianos e o silêncio continua. Portanto, eu acho que cabe a nós agora quebrar este silêncio e não esperar de Nações Unidas, não esperar de organizações internacionais, não esperar de organismos que façam qualquer coisa. Acho que nós que temos que fazer algo. E uma das coisas que nós agora, mais que qualquer outra altura, é investir num movimento de boicote, de desinvestimento e de sanções contra Israel. Sim, neste dia em particular, ou nesta altura em particular, a causa dos menores palestinianos que estão presos pelo sistema brutal de ocupação militar e da apartheid israelita, neste caso falamos de umas boas centenas, 330 pelo menos declarados de menores, que são tratados pela ocupação israelita de forma diferente dos menores israelitas, são tratados por tribunais militares, são detidos e interrogados sem a presença de familiares, sem a presença de advogados e com direitos jurídicos e civis muitíssimo limitados, muitas vezes com detenções administrativas que se prolongam indefinidamente no tempo. e a Ared Tamini é só um último exemplo que, enfim, felizmente se tornou visível, não pelas melhores razões de todo este lado brutal que é a ocupação israelita. É muito bom que estejamos todos aqui por causa do Ared Tamini, mas acho que estamos tarde demais, porque Ared não é a primeira menina palestiniana que esteja nas prisões israelitas e não é a única. E por isso que é importante dizer que outro dia a outra pessoa diz que finalmente um preso palestiniano tem uma cara e tem um nome. e eu acho que isso é importante aproveitar que Ared Tamini tem um nome e tem uma cara que as pessoas já estão a identificá-la e não é só uma figura entre as outras figuras que estão nas prisões israelitas. E por isso eu volto a dizer que há muitas crianças palestinianas que todos os dias entram nas prisões israelitas e todos os dias estão a ser presos. Portanto, não esquecemos que Ared é apenas um símbolo, é apenas uma figura, é apenas mais uma pessoa que é conhecida para nós e não é a única pessoa que está nas prisões israelitas. A segunda coisa que eu queria dizer é que nós sabemos que Ared bateu num soldado israelita. Isto não é uma coisa que aconteceu de repente. Há uma contextualização que tem que ser feita e não podemos esquecer da contextualização desta história. A Ared é de uma vila palestiniana que é ocupada, que tem colonados praticamente dentro da vila, que tem territórios ocupados, que as pessoas para entrarem e sair às vilas passam por checkpoints. É uma pessoa que desde que nasceu vive a ocupação todos os dias. Portanto, não é que de repente bateu um soldado que apareceu, não é uma história que apareceu de repente, é uma história que já começou muito antes que Ared nascer e por isso não esquecemos que não estamos aqui por causa da ocupação israelita contra a Palestina e não é apenas por causa de uma menina que está presa na Palestina. E por isso é importante lembrar que Ared já viu os dois tios dela a serem mortos, já viu as tias, já viu os pais a serem presos a frente dela, já têm passado muitas histórias e por isso bater um soldado que está na casa dela é só mais um dia para ela e mais um dia normal para ela que tornou-se numa coisa de uma forma ou outra que tornou-se hoje aqui. E por isso eu queria também dizer que não esquecemos do que é que nós podemos fazer em relação à Palestina e eu volto a dizer que o importante é, agora mais que nunca, é lembrar do boicote, desinvestimento e sanções contra Israel. E é isso que eu queria dizer. Obrigada. 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 ao mesmo tempo está destruindo a Palestina de todas as maneiras. Por isso o passo passa de uma maneira, uma luta armada contra este estado de vergonha e os países árabes que protegem este estado e os outros. E tem que haver mais uma reunião de países árabes para acabar com o estado de vergonha. A Palestina vencerá, a Palestina vencerá.